As fortes enchentes ocorridas em diferentes partes do país foram lembradas no curso anual dos bispos do Brasil, promovido nesta semana pela Arquidiocese do Rio de Janeiro. Nossa parte enquanto igreja é conscientizar as pessoas, nós precisamos nos ajudar mutuamente, nessas horas de dificuldade não adianta só a oração, precisa também de maneira efetiva ajudar. Assim a gente pediu aos pares e aos fiéis leigos das nossas paróquias que ajudem as pessoas, não somente são ajudadas, mas também possam estar ajudando nas suas orações de maneira material para que a qualidade de vida melhore um pouco mais. A chuva que está caindo no estado do Espírito Santo tem sido uma grande provação para o nosso povo, nosso povo está sofrendo em Cunha, Vajrealta, Cachoeira e Itapemirim, lá na Grande Vitória, em diversos lugares no estado do Espírito Santo. E há muito sofrimento, mas há muita solidariedade do povo. Dom Roberto Francisco, bispo da Arquidiocese de Campos, comentou o temporal que atingiu as regiões norte e noroeste do Rio de Janeiro. Temos mais ou menos ainda 10 mil desabrigados, um pouquinho mais, e graças a Deus constituiu-se uma rede de proteção, de apoio e de solidariedade, pensando especialmente na campanha da fraternidade deste ano. A vida, dom e compromisso. Eu já dizia, esta campanha vai ter como sujeitos especiais os alagados e desalagados. Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão.